Então, é que é, tipo, você sabe o que eu penso dos alternativos, né? É uma galera que eu não quero perto, entendeu? Quero distância, longe de mim. Isso aqui é pra afastar eles mesmos, porque eles vão te olhar e vão falar Nossa, nada a ver, esse corte nem é alternativo, olha que eu taio. O que tem que criar alternativo é você, né, cara? Rejeito suas próprias criações, é o que dizem, né, mano? Vai ser cancelado pelos alternativos? Eles nem são gente, mano, pra me cancelar? Ei, eu sou alternativo, por que você tá falando assim de mim? Os alternativos, uma pergunta genuína. Os alternativos se auto-intitulam alternativos? Tipo, eu sou alternativo? Não, eu não sei se você falou isso pra mim, eu não ia até falar. Tá. Porque, mano, a pessoa alternativa não fala que ela é, tipo, eu sou alternativa, ela só é, tá ligado? Então, é porque essa altura do campeonato, a gente tá o quê? Um ano e pouco. Você já tá ligado, né? Aí não tem mais por que eu ficar negando, mas você não pode ter orgulho disso não, porque não é de todo benéfico, assim, sabe? Com certeza alguma coisa de errado tem. Pra você ter virado esse bicho. Ô, louco, mano. Gente, tudo aqui é brincadeira, hein? Eu tô falando de mim. Eu não tô falando de você. Ah, achei que tava falando dos alternativos. Ah, é... não. Tava falando meio personal, sabe? Entendi. Entendi. Se tem uma coisa que eu entendo, foi que eu dei. Aham. Deixa eu tentar molhar mais aqui. Demora do caralho! Aham.